Um levantamento realizado pela Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores em parceria com a consultoria Nielson I.Q., divulgou recentemente dados nacionais do segmento atacadista no Brasil e o ranking das 10 maiores empresas do setor de cada estado e cada região de 2022. Pela primeira vez, duas empresas do estado estão no ranking. Os destaques do setor no Tocantins são as empresas Quarteto Atacado, que faturou 555 milhões de reais, e o Atacadão Nosso Lar, que obteve um faturamento de 541,9 milhões de reais. Ambas as empresas estão entre as 10 que mais arrecadaram na região norte em nono e décimo lugar, respectivamente. De acordo com a pesquisa, em 2022, o setor atacadista da região norte faturou cerca de 16,32 bilhões de reais e houve um crescimento de 17,57% em relação a 2021. Já no Tocantins, o faturamento, a contribuição, foi de 2,7 bilhões de reais, com crescimento de 18%. Para Henrique Nezelo, o presidente da Associação de Distribuidores e Atacadistas do Tocantins, o levantamento avalia o setor atacadista nacional e a evolução das empresas ao longo do ano. Ele mensura o crescimento, a evolução do setor atacadista a nível nacional. Ele compara a performance do ano anterior com o ano vigente do ranking, acompanhando a evolução de cada uma das empresas participantes, como também a evolução do setor como um todo. Ele mensura desde a quantidade de empregos gerados, quantidade de vendedores, quantidade de armazenagem e, principalmente, a quantidade de faturamento, que isso é o termômetro, se o setor está crescendo ou não. O presidente da ADAT ressalta ainda a importância da pesquisa para a economia e mostra o crescimento do setor na região e no Tocantins. Para o Tocantins, ela é fundamental para a gente conseguir acompanhar a evolução do nosso estado e também desse importante setor para a economia. Ela foi essencial para a gente visualizar que o Tocantins, hoje, ele vem se tornando uma unanimidade quando se fala de crescimento no setor atacadista a nível nacional e também na região norte, consequentemente. Porque o Tocantins, hoje, ele cresce 18% no setor atacadista, enquanto o Brasil cresce 12%. Nós estamos crescendo 50% a mais que a média nacional e a gente vem tornando o Tocantins um centro atacadista a nível nacional. A gente ouvia antigamente que o Tocantins seria o futuro centro de distribuição do centro logístico do Brasil. Hoje, nós estamos vendo isso se tornar uma realidade atualmente, com o crescimento do setor e, com isso, a gente vai colocar o Tocantins no lugar que ele merece, que é no topo e deixar de ser uma promessa para se tornar uma realidade. Das 650 empresas nacionais que participaram da pesquisa, 91 são da região norte, uma participação percentual de 14%. Somente no estado do Tocantins, 28 empresas do ramo contribuíram com o levantamento. Nezelo aponta grandes desafios que devem alavancar ainda mais os distribuidores e atacadistas do Tocantins, juntamente com a parceria entre o segmento, a iniciativa privada e o poder público, e fala sobre as expectativas para o ano de 2023. Esse resultado que a gente obteve em 2022 não é de um modo para outro. Isso é a construção, ano após ano, o empresariado, juntamente com o setor público, o governo de estado, trabalhando com a segurança jurídica, que é desde a prorrogação dos incentivos fiscais, que isso tornou uma segurança jurídica muito maior para o setor. A gente vem modernizando a legislação tributária, a gente vem tendo um diálogo muito produtivo junto com o setor público, e isso juntamente com o investimento, que isso aumenta a confiança do setor empresarial, e com a soma de fatores, iniciativa privada, poder público, a gente vem construindo uma base muito sólida, e a gente tem certeza que ano após ano o setor vai crescendo e 2023 não vai ser diferente. A gente tem convicção que ano que vem a gente vai continuar crescendo nesse ritmo, e muito provavelmente a gente teve uma grata surpresa que nós tivemos duas empresas. O Tocantins nunca teve nenhuma empresa ranqueada entre as dez maiores da região norte do Brasil. Em 2022 nós tivemos duas empresas protagonizando, como as dez maiores da região norte, e a gente tem convicção que nos próximos anos a gente não vai ter menos de duas, a gente vai ter mais de duas e o Tocantins vai continuar crescendo.